E olha só, agora uma notícia muito bacana que vai ajudar as famílias que têm pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista e que utilizam aparelhos médicos de uso continuado. É o programa Energia Azul, que dá desconto na conta de energia elétrica e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Olha só. Há dois meses, a Regina paga a conta de energia com desconto. Ela é mãe do Bernardo, portador do transtorno do espectro autista. E passou a fazer parte do programa Energia Azul. Nós tínhamos uma conta de luz bem alta, em torno de 600, 700, até 800 reais chegou a vir. E depois que nós entramos para o programa, a conta baixou bem, porque agora a nossa conta está vindo em torno de 300, 400 reais. O programa passou a valer desde maio de 2022. A tarifa social concede um desconto automático na conta de luz e é direcionada para famílias com rendas de até 3 salários mínimos, inscritas no Cade Único ou com pessoas com deficiência que utilizam aparelhos médicos de uso continuado. Além dos deficientes, autistas como o Bernardo estão entre os maiores beneficiados. O programa surgiu da constatação que nós fizemos de que muitas das pessoas que procuram nosso atendimento na defensoria pública não conheciam a possibilidade de ter acesso ao tarifa social, quando na verdade o tarifa social é assegurado em lei. Para ter acesso ao serviço, é necessário preencher alguns requisitos. São três os critérios para a concessão desse benefício. Primeiro, estar cadastrado no Cade Único do Governo Federal. Lembrando que esse cadastro é realizado nos CRAs dos municípios. O segundo critério é ter renda familiar de até 3 salários mínimos. E o último critério é apresentar laudo médico da pessoa em tratamento. E esse laudo deve conter as seguintes informações. Dados do paciente com o número do NIS, número de inscrição social, endereço da unidade consumidora ou mesmo o número da conta contrato, a descrição dos equipamentos elétricos necessários ao tratamento. Com essa economia na conta de luz, a Regina vai melhorar a qualidade de vida do filho. Porque o Bernardo faz terapia, ele tem uma alimentação diferenciada, tem coisas que ele não come. Quando chega o final de semana, ele gosta de passear e a gente leva ele no shopping, a gente leva ele no cinema. Então, qualquer valor que a gente consiga economizar já faz uma diferença dentro do orçamento.